O Bahia Record está de volta e a gente fala sobre o assassinato de Fernando Adam, filho do delegado Adailton Adam, titular da 11ª Delegacia de Tancredo Neves. A repórter Jéssica Senra esteve agora há pouco no local do crime e tem outras informações. A polícia fez um cordão de isolamento e não permite que a imprensa se aproxime muito do local. Mas segundo as primeiras informações, o filho do delegado Adailton Adam, titular da 11ª Delegacia de Tancredo Neves, foi morto a tiros no fim da tarde, aqui no final de linha do bairro do Palmiúdo. Segundo testemunhas, Fernando Adam, de 23 anos, seguia para a faculdade quando teria sido assaltado. Durante a ação, o bandido atirou contra ele, que morreu no local. Notebook do jovem foi levado. Aqui no lugar do crime, e muitos curiosos, muitos carros de polícia, agora há pouco o delegado saiu, mas outros policiais ficam aqui aguardando a chegada da polícia técnica para fazer a remoção do corpo. Jéssica Senra, para o Bahia Record. E a gente lembra que no dia 5 de janeiro deste ano, outro filho de policial foi assassinado em Salvador. O estudante de administração de empresas, Jair Rosado Nascimento Oliveira, de 25 anos, foi morto com um único tiro no rosto dentro do carro que dirigia, enquanto aguardava o sinal abrir, em frente ao campus da Universidade Católica do Salvador, na Avenida Pinto de Aguiar, em Pituassu. Jair era filho da delegada de polícia, Líbia Rosado. Testemunhas afirmaram que três homens, a borda de um carro preto, pararam ao lado do veículo da vítima, que estava com os vidros abertos, e tentaram forçar a porta. Como não conseguiram, um dos criminosos atirou e fugiu em seguida. Nenhum pertence do rapaz foi roubado. Em junho deste ano, a polícia prendeu o Kleber dos Santos Freire, o Klebinho, de 33 anos, suspeito de participar do assassinato de Jair. Ele foi flagrado na Avenida Paralela, após tentar assaltar um posto de combustíveis na estrada Cia Aeroporto. Klebinho também é investigado por envolvimento com a quadrilha do traficante Jair dos Santos da Silva, o Peu, preso na cidade de Cipó, durante a Operação Gênesis. Agora a gente conversa ao vivo com a repórter Luana Brito, que está ao lado do especialista em segurança pública, João Apolinário. Boa noite, Luana. Este é um sinal de que a violência já está chegando perto até de quem está na linha de frente do combate à criminalidade? Boa noite, Carol. Pois é, a sensação que nós temos é essa. Vou passar a pergunta aqui para o especialista em segurança pública, doutor João Apolinário. Doutor João, a violência está chegando perto das nossas autoridades policiais, até delas? São lamentáveis os últimos fatos que têm ocorrido no estado da Bahia. O crime, ele se espalha como um câncer em estado de metástase e nós acabamos provando que o criminoso está cada vez mais perigoso, audaz. Se praticado o crime por pobres, pessoas mais pobres, esse crime é cada vez mais violento e quando praticado por pessoas mais ricas, o crime é cada vez mais vantajoso. Então, essa sensação é que nos traz exatamente o grau de violência que nós notificamos no estado. E quando a gente vê assim, por exemplo, o que aconteceu hoje, né? O filho de um delegado que está sempre claro, obviamente, envolvido nessas questões policiais, isso pode ter sido, é uma hipótese que a polícia levanta, um crime encomendado justamente pelo envolvimento dele nessas ações? A gente tem que verificar exatamente a competência do delegado Adam na condição hoje de controle do crime no estado. É uma pessoa que, pela sua perspicácia, sua inteligência, tem trazido exatamente bastante combate a esse tipo de criminoso. Não se pode descartar a possibilidade de ter sido um crime que quer atingir a autoridade pública. Já notifiquei anteriormente que se deve ter cuidado nessa fase do crime. É quando o criminoso se volta contra as autoridades e elas, sem condições de prover a justiça necessária, são vítimas do crime. A nossa polícia está preparada para esse momento, doutor? A polícia do século XXI, ela deve estar mais preparada para conter o crime nos seus estágios iniciais. Nós temos pouca tecnologia envolvida no controle do crime. A nossa polícia, ela não é uma polícia voltada para esse tipo de tecnologia para conter e, por conta disso, são vítimas da própria criminalidade. Muito obrigada, doutor João. E só uma informação, não foram roubados os pertences do filho do delegado, né? Então, isso pode também ser um indício. Muito obrigada, doutor João. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luana. E mais uma informação sobre este caso. Pelo menos quatro delegados estiveram no local do crime. A nossa equipe de reportagem conversou com o Alex Gabriel Sheade, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O que temos até agora é que foi um latrocínio, porque a vítima apresenta ferimentos no pulso, dando a impressão que tiraram o relógio. É um crime muito bárbaro, um tiro no nariz, um jovem de 23 anos se dirigindo para pegar o transporte para a faculdade e aconteceu uma barbaridade dessa aqui nessa ladeira. Por enquanto, nós temos algumas informações que certamente vão levar os autores, mas preferimos ainda, no momento, guardar isso em sigilo. Agora um assunto mais leve, né, Juca? Futebol. A gente fala de Série B. O Vitória realizou hoje um treino em clima de brincadeira. A equipe volta a campo amanhã contra o Icasa, no Barradão. A expectativa dos jogadores é entrar para o G4. Nada de cobranças no último treino antes do jogo contra o Icasa. O que se viu nessa manhã ensolarada foi um rachão bastante disputado entre os jogadores. Enquanto a equipe encarava a atividade recreativa com responsabilidade, o meia Lúcio Flávio aprimorava as cobranças de falta. Ele falou sobre o desejo de entrar para o grupo dos quatro primeiros, a Série B. Está tudo muito embolado. Você ganha uma partida, mas a próxima você tem que ganhar também. Você não tem como relaxar. E é isso que o Benazes tem cobrado muito da gente. A questão de continuar, gostar, principalmente de vencer. Porque é isso que vai nos levar a alcançar a primeira meta, que é chegar no grupo dos quatro primeiros. Os jogadores estão concentrados e permanecem assim até amanhã na hora do jogo. A equipe espera cortar com o apoio da torcida dentro da Toca do Leão, que deve ter um colorido a mais na arquibancada. A entrada das mulheres será gratuita no Barradão. O artilheiro do Vitória, Neto Baiano, lembra que é melhor não subestimar o adversário. A equipe ganhou a gente lá, no primeiro turno. Temos que respeitar a equipe boa, a equipe aguerrida, bastante veloz. Mas dentro de casa, temos que dar o nosso máximo, dar o nosso melhor, para tentar sair com resultado positivo. E depois do empate de ontem pela Série A, mudança no Bahia. O técnico Renê Simões foi demitido. Eduardo Barroca assume interinamente. No treino regenerativo, desta tarde, no Fazendão, entraram em campo os jogadores que não enfrentaram o América Mineiro. Entre eles, Tite e Fabinho estão garantidos na equipe que joga contra o Flamengo, no Engenhão, no próximo domingo. O jogo no Rio de Janeiro é extremamente importante. O Bahia precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, para onde vai automaticamente, depois do jogo de amanhã, entre Havaí e Atlético Mineiro. Mas por aqui, o assunto do dia foi outro. Quem será que assume a vaga de Renê Simões? Demitido no início da tarde. Renato Gaúcho é um bom técnico, sabe armar o time direito. É, Renato Gaúcho é um nome possível. E Joel Santana também está no páreo. Mas, entre os jogadores, nada de palpite. Para nós jogadores, o que nos cabe é trabalhar, focar no trabalho. Porque domingo a gente já tem um adversário muito difícil pela frente. O jeito é esperar. Por enquanto, quem assume interinamente o Bahia é o auxiliar técnico, Eduardo Barroca, que não pretende fazer grandes mudanças na equipe. A ideia é fazer com que o Bahia tenha a melhor performance possível domingo. E quem vier, posteriormente, tem o time numa posição melhor. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Nós nos encontramos de novo segunda-feira. Até lá.